Para aliviar as dores nas costas, não há como calor. ThermaCare. As faixas térmicas terapêuticas com as suas células patenteadas liberam um calor constante e prolongado durante 8 horas, que penetrando em profundidade, relaxam os músculos e aliviam a dor. Com ThermaCare, mantenha-se ativo todo o dia. ThermaCare. Concebido para o alívio prolongado da dor na região lombar e anca e também pescoço, ombros e pulsos.